Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 2.446 por 3. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, é só inscrever-se no canal e acionar o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 2.446 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 3 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 3 partes iguais. Vamos começar! A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como 2 é menor que 3, ainda não começo. Pego mais um algarismo, forma-se agora 24. Como ele é maior que 3, já posso começar numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 24 sem passar? Professor, pode dar igual a 24? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 8. Escrevo 8 no quociente. 8 vezes 3 é igual a 24. Eu escrevo bem aqui e faço então uma subtração. 24 menos 24 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 4 aí. Forma-se então aqui 0, 4. O 0 à esquerda pode ser ignorado. Penso apenas no 4. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 4 sem passar? 2 vezes 3 é 6 que passa. Então, o número procurado é o 1. Escrevo 1 no quociente. 1 vezes 3 é 3. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração muito fácil. Porque 4 menos 3 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 6 aí. Formando-se agora o número 16. Aí eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 16 sem passar? Veja que 6 vezes 3 é 18 que passa. Então, o número procurado é o 5. Ótimo. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 3 é igual a 15. Eu escrevo bem aqui e faço então uma subtração. 16 menos 15 é igual a 1. Depois da subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Mas como não tem algarismo visível para baixar bem aqui, Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 815 e o resto é 1. Eu vou anotar bem aqui. Nessa divisão, o quociente inteiro foi 815 e o resto foi 1. Por exemplo, se você quiser dividir 2.446 livros igualmente entre 3 escolas, cada escola recebe 815 livros e há uma sobra de 1 livro. Um livro não pode ser dividido igualmente entre 3 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um valor igual ao dividendo se a divisão tiver sido feita corretamente. Eu estou dizendo para você que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 1. Beleza, mas se você quiser continuar com a divisão, não tem problema. Basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar aqui, a partir de agora a gente baixa o zero. Baixando o zero, formou-se 10 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 10 sem passar? Veja que 4 vezes 3 é 12 que passa, então o número procurado é o 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 3 é 9, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 10 menos 9 é igual a 1. Depois da subtração, como não temos algarismos visíveis para baixar aqui, a gente baixa o zero. Baixando o zero, formou-se 10, aí você faz a perguntinha de novo. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 10 sem passar? Como vimos, 4 vezes 3 é 12 que passa, então o número procurado é o 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 3 é 9, aqui está. E 10 menos 9 é igual a 1. Se você quiser continuar com a divisão, você baixa o zero, faz a perguntinha e pode até me dizer qual vai ser o próximo algarismo do quociente aqui na seção dos comentários. Eu mesmo vou me contentar por aqui e vou dizer que o quociente exato da divisão de 2.446 por 3 é aproximadamente 815,33. Por exemplo, se você quiser dividir 2.446 reais igualmente entre 3 pessoas, cada uma recebe 815,33 reais e há uma sobra de 1 centavo. 1 centavo não pode ser dividido para 3 pessoas no nosso sistema monetário. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo, realize essa divisão aí e deixe um comentário com o resultado que você encontrar. Amanhã essa divisão vai ser feita aqui no nosso canal. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!